Aproveita o fim de ano e já começa 2023 com uma renda extra. É o seguinte, compra 800 reais em peças na SA Semijóias e paga apenas 400 reais à vista, ou seja, a metade. E ainda pode dividir esse valor em até 4 vezes em todos os cartões sem juros. Além disso, a SA está com uma super promoção que é a árvore premiada a partir de 200 reais em compras. Você puxa uma estrela da nossa árvore de Natal e aí vai ganhar um super brinde. Aproveite as promoções e fale agora pelo WhatsApp que está aqui na tela, viu? Olha o número, 988213524. Já deixa esse número aí agendado no seu celular e venha fazer parte do time de revendedoras da SA Semijóias.